Hi people! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog! Eu não sei de como é que saí desse vlog. Vou muito ler programas em especial hoje. Se calhar tenho começado no fim de semana. Não vou ter programas em especial hoje. Então, vou ter que inscrever no canal e ativar o sininho. Deixar um like. Comentarem bastante. Se estão a gostar, ok? Se estão a gostar. Ok? Então, eu vou estar muito interessante. Eu vou tomar meu dentes. Vou tomar meu picão. E vou... Agora eu vou sair tudo para ir para a escola. Porque eu tenho que chegar cedo. Porque eu vou com meus amigos. E ele disse que eu tenho que chegar cedo. na cadeira. Porque eu tenho coisas para fazer na escola. Então, eu tenho que me apressar. Vejam? Ahn... Andar uns coisões de igreja amanhã. Eu estou chata. Estou meio chata. Siga o meu que está, ok? Siga o meu que está, ok? Siga o meu que está. Então, tá bom. Vamos para as coisões de ti. Eu não sei se vocês notaram. Mas... Mas a minha intro... Mas a minha intro... Mas a minha intro... No meu Deus. Quando eu falei... Então, eu digo... Olá, pessoal. Tudo bem? Como vocês? Tudo bem? E a minha intro... Depois eu disse... Ai... Tipo... Que mesma coisa. Só que eu disse em inglês. Fica mais chique. Então, eu disse em inglês. Porque a minha intro... Desde o princípio... O mínimo... O princípio... Uma blogueira famosa... Não sei se vocês conhecem... Até porque... Eu não vou citar o nome. Diz... Ah... Eu não vou desusar... A minha intro... Eu não vou dizer hype... Porque a minha intro... Não sei o que... Não sei o que... Eu não vou pensar agora... E eu disse também... Vou desusar... Vou procurar outra... Procurei outra... Que eu não me encontrava... Enquantrava... Como... Olá, pessoal. Nunca me encontra quem saiu... Então... Eu só dizia... Porque enfim... Super custa de ouvir... Ah... Eu só dizia... Porque enfim... Então... Hoje eu pensei... Não sei também como... Olá, pessoal. Diz... Ou... Hello, people... Então... Pode dizer o que? É... Hi, people... Não me importa... Todo mundo pode dizer isso... É... Hi, people... É... Oi, pessoal... Todo mundo pode dizer isso... E eu tenho que parar... Porque... Nada diz... Pensei logo nisso... Então... Pensei... Hi, people... Porém... Vocês chata... Então... Este foi... Um... Brevíssimo... Story Time... Acho que... Um... 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 Fala, Adelaide, baixinha. Fala, Adelaide. Fala, Fala. Angelina. Se siga, curta aí. Deixa eu te levar. Ninguém voltou a perseguir. Desapareço do nada e volto aqui com este conjunto quatro, ou bem só, quatro peças de roupa. Olhem. Com esta sai. Tem esta com colar dele. A foto assim. Aparece na escola e depois aparece aqui. Não tem que ser certo. E a mesma cachorra mesmo, são 22 horas, quase 23 horas. Nem sei porquê, mas já. E agora vou tentar vos mostrar o meu look. É, não. Vou tentar vos mostrar tudo que eu compro. Tudo que... As compras que chegaram. As compras que chegaram de Portugal. Eu vou vos dar algumas mais dicas. minhas. E, ó. Calma, 2 horas e 40 e tal. Eu tenho gravado também por Insta. Esse vídeo de compras. Um por YouTube e um por Insta. É isso. Então, vamos lá. Acabei de gravar agora para o Insta. Ok, entenderam? E, ó. Agora tenho que gravar para o YouTube. São 0 horas e eu já estou aqui. Então, vida de influencer não é fácil. O meu lugar não é fácil. Então, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, deixem esse like porque eu estou cansada. Ok? Ok, primeira peça. Essa fichete. super linda. E a segunda peça que já está aqui é este cropper. Vocês podem crer. Este cropper. E ele vem com com a estúpula. E também tem esta calça até aí que eu dou mesmo assim um sete. Porque agora ficou um pouco grande e tem muito tecido. E é, mas em geral ficou super bem. E temos temos estúpulos aqui. Eu vou experimentar para vocês veem que. Colocamos cova. oito para vocês verem logo. Então, eu vou ficar assim. Mano assim, o corpo é muito sexy. Eu não gosto muito de fazer assim. Vamos lá. Para mim tem esta blusa, esta blusa, achei ela muito linda. Achei ela muito linda. Olha ai meu Deus amarelo. Olha ai meu Deus amarelo assim, vai ter uma abertura atrás. Não tem, tem outra também, eu também tenho, ok? Eu gostei imenso. Vamos para a próxima coisa. Acho que a questão da blusa é que eu nem estou a falar muito fora da blusa. Não dá mesmo pessoal. E tem esta blusa, que também é muito linda. A blusa é muito linda. E a blusa é muito linda. E a blusa é muito linda. Vou esperar para vocês verem. É muito bonita. Ok? Olha isso. Então dá para usar mesmo, uma costalha chegada com qualquer outra peça, foi muito linda, muito linda mesmo. E vou para a sua ceia. Eu queria muito esta calça, eu queria muito esta calça, porque eu queria muito esta calça. Eu poderia ter muito em mente, as minhas costalhas adiantam machucar, e esta calça é da Primark. Eu queria muito, muito, muito. Eu vi, eu peguei a inspiração, muita da Livestade Marijosa, e aí eu queria. Ficou super bem. Para quem não... Eu também tenho no Instagram, então podem ir lá ver nos destaques de compras. E também tenho estes óculos aqui. Que é a coisa que eu mais gostei dessas compras. É da Beska. Eu esqueci uma de shirt e um cropper da Beska. Então, nunca mais de buscar, porque esta tarde. Também tem este fio. E é isso, Paula. Acabaram as compras. Quando eu fizer umas compras. Eu vou estar aqui para compartilhar com vocês. E... Escanso no canal, ativem o sininho, deixem o like. Escanso no Instagram, ok? E aí vamos, é isso. Agora eu vou dormir, porque amanhã é dia. Não esqueçam antes de dormir. Orem, 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 orem. Falecendo com o Pai. Falecendo com o Deus. Agradeçam por minha vida. Agradeçam por tudo. Mesmo pelos problemas. Agradeçam sempre, sempre, sempre. Então é isso, pessoal. Vamos continuar aqui. Sim. Vamos lá. É muito lindo. Olhem quem voltou. A aparecer aqui, depois de dois dias. Que eu nem esqueci que tinha a vlog, né? Só não tinha nada para vos mostrar. Olha o que eu vesti. Pois o... O top, o cropper, do conjunto, que eu vou vos mostrar aqui nesse vídeo. E estou de frente, porque mantei brincos. Já me deixaram muito. E é isso, né? Agora vou estudar. Vou estudar. E eu não tenho nada para mostrar. Estou assim, estou assim. Aí apagou, vou terminar esse vlog, a sério. Porque não deu mais coisas para mostrar. Depois do vídeo. E é. Então é isso, pessoal. Vamos continuar. No ar. 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 Ela já aprende isso Como o que vai? O que faz naquela vez? Ah, pois, se inscrevam aí Dê um like Esse canal é muito bom O final é assim O que você quer falar é só suar Ah, ok, tá bom Vai Vai Curta no canal, curta, deixa o like E ativa o sininho pra se ver em todas as notificações Felicinha Deixem um like Me lertanou que você vai ver Um abraço Um abraço Um abraço